Quando você pensa que realizou um sonho, enganou-se. Cuidado, o mercado imobiliário pode reservar algumas armadilhas para o consumidor. Conheça agora pessoas que investiram, mas não receberam os imóveis. Veja só o que elas fizeram. Minha esperança maior é um dia poder morar no que é meu. Nós temos casos de pessoas aqui aposentadas, pessoas idosas, que colocaram as suas últimas economias nesse lugar. Acho que essa associação nos tornou mais unidos, em pró até mesmo de lutar, né? Para a gente conseguir algo. Sônia mora pertinho do trabalho. É um conforto. Uma pena que o apartamento não é dela. Dona de um imóvel que ainda não foi entregue, ela é obrigada a pagar aluguel. Esse apartamento aqui, ele é do meu sobrinho, que quando ele viu que eu não tinha recebido ainda o Vila Grécia, a unidade do Vila Grécia, por sorte minha, o inquilino estava deixando e estava vagando o apartamento. Então ele gentilmente me cedeu, né? Eu morando aqui com um aluguel simbólico, né? Para não dizer que eu moro de graça. Eu moro aqui com o meu filho e com a minha mãe. A professora conta que o apartamento que comprou à vista, por 105 mil reais em 2012, quando chegou à Brasília, tinha que ter sido entregue em 2008. Mas a data de entrega, ela só foi saber mais tarde, depois de adquirir o imóvel. Eu pensei, eu vou morar no meu lugar, no meu cantinho, meu próprio, então não vou sentir tanto, né? Mas não, foi. A minha realidade toda foi em vão. O meu sonho. O condomínio Vila Grécia tem um bloco pronto e um bloco ainda por concluir. É neste local onde Sônia comprou o apartamento. A parte habitada não tem sequer o habite-se, que é a autorização que comprova que o prédio foi construído de acordo com as exigências legais estabelecidas pela administração na hora de aprovação do projeto. Parece que o responsável da construtora nem estava muito preocupado com isso. O empreendimento, ele é juridicamente irregular, porque, ou seja, o Sônia não fez os procedimentos relativos ao aspecto imobiliário, ou seja, ele não registrou o memorial de corporação e uma série de procedimentos que ele deveria ter observado que estão na lei de corporação imobiliária. Então, ao não fazer esse tipo de procedimento, a gente teve que entrar com uma ação para garantir que o terreno não fosse alvo de penhora e de nenhuma constrição judicial. E assegurar, ou seja, afetar esse terreno para realmente a incorporação imobiliária que hoje existe aqui. As obras estão paradas há cerca de quatro anos. Os prédios ficam em Águas Claras, cidade satélite a 20 quilômetros de Brasília. Como já deu para perceber, Sônia não está sozinha. Existe muito mais reclamação. A gente via como o bloco está pronto. Esse aqui estava quase no reboco. A gente pensava, não, então está tudo certo. E a construtora, na época, estava ativa no mercado. Hoje ela tem um CNPJ ativo, mas ela não constrói mais nada, pelo menos em Brasília. Então, tudo nos levava a crer, a mim e a outras pessoas que compraram, que isso aqui seria um bom investimento. Tanto para simplesmente investir, tirar daqui um aluguel, para aumentar a renda, quanto para morar. Quem comprou uma kitnet neste edifício aqui, está no prejuízo até hoje. A primeira enganação foi isso aqui. O corretor me apresentou. A equipe do Repórter Justiça marcou um encontro com pessoas que compraram apartamentos. A maquete usada para vender a imagem do condomínio está lá, na redoma, diante dos olhos dos compradores, como algo que parece ainda distante da realidade. E o que mais existe nessa história são compromissos não cumpridos. E olha que a Lei nº 4.591, de 1964, que dispõe sobre incorporações imobiliárias, estabelece que ao contratar a entrega da unidade a prazos e preços certos, são impostas normas que o incorporador deve seguir, como, por exemplo, responder civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os compradores de prejuízos que tiverem pela não conclusão das obras. O atraso na entrega do imóvel também pode configurar uma contravenção relativa à economia popular, quando o incorporador paralisar a obra por mais de 30 dias ou retardar excessivamente o andamento sem justa causa. E assim, a espera de Dora Balbina, há nove anos, pelo apartamento que comprou e pagou à vista. Eu comprei exatamente 22 de 2 de 2006, para receber em 2008. Eu comprei para investir. Hoje eu tenho um filho que paga aluguel, que podia estar morando aqui, né? Mas, infelizmente, como todos aqui, que estamos todos lesados, é como ela falou, né? Eu também tenho esperança, porque agora nós temos uma associação, e através dessa associação a gente tem esperança de receber isso aqui. A esperança surgiu há três anos, quando os compradores decidiram se unir. Contrataram um advogado porque havia muita ilegalidade em relação à venda dos imóveis. A gente verificou que a construtora não tinha condições de concluir empreendimento. Diante disso, a gente adotou as medidas para preservar tanto o patrimônio dos prometentes compradores, como minimizar esse prejuízo. Mas, de fato, quando a gente foi pesquisar, a construtora já se encontrava numa situação financeira bem complicada. Já tinha uma série de... ela tinha mais de 300 ações na justiça, então já era uma construtora em uma situação que a gente pode dizer quase falimentar, né? De insolvência, pelo menos, a gente pode afirmar. Uma péssima notícia para quem dependia do imóvel para não pagar aluguel em uma cidade satélite vizinha. Para mim, era para morar. Hoje em dia eu pago aluguel de mil reais em Vicente Pires, foi uma escolha porque meu filho mora lá e estou aguardando. Não pretendo ficar aqui. Foi feito primeiro, foi intentado uma ação para obstar os pagamentos por parte dos prometentes compradores. Porque a gente verificou que esse dinheiro estava sendo destinado para o desviado da construtora, né? E indo para o nome de Laranjas e para outro CNPJ. Então, o primeiro passo foi entrar com a ação para suspender esses pagamentos. Ou seja, interromper que esses pagamentos fossem repassados para a construtora e fossem garantidos para a conclusão do empreendimento. Pior ainda, nesse caso do Vila Grécia, é o que aconteceu com o Alessandra e Alex. Eles não são um casal, mas foram colocados juntos nessa difícil situação. Proprietários da mesma unidade. A construtora vendeu a mesma unidade para os dois. E há ainda uma terceira pessoa que pagou pela kitnet. A minha unidade, originalmente, foi comprada em 2006. Foi um parente que comprou. Em 2011, eu comprei o ágio dessa pessoa e continuei pagando. Até então, a promessa era uma entrega no próximo ano. No caso, em 2012. Meu pai é militar, então como ele fica no interesse da administração pública, que pode ser mudado em qualquer momento de Brasília, eu fico nesse risco de ficar sem o lugar para morar. Então, eu comprei aqui realmente para morar, não foi nem para investir. Alex e Alessandra são apenas um exemplo. Há outros casos de duplicidade e até triplicidade na venda dos apartamentos. Somos três na mesma unidade, 501. São três moradores que compramos o mesmo. Eu sou a terceira, quer dizer, ele fez uma cachorrada com todo mundo. E a minha pretensão é não ficar. Não quero, estou desiludida, estou lesada, estou triste, estou tudo em relação a isso. Algumas pessoas que tiveram as suas unidades vendidas em triplicidade, e nós sabemos que há casos de um quarto comprador, porque infelizmente eles são tão ousados, esses bandidos, que eles continuam vendendo unidades. E a gente avisa, nós fizemos apelos, nós temos uma página no Facebook alertando as pessoas. Não comprem mais, aqui não há unidades disponíveis há muito tempo. E as pessoas, infelizmente, na ansiedade de adquirir um bem, de seu imóvel próprio, elas caem nessas conversas, infelizmente. De acordo com o advogado da associação, a 21ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal está concluindo inquérito para dar prosseguimento a processo na esfera criminal contra o responsável pelo empreendimento. A produção do repórter Justiça conseguiu localizar o dono da sólida construções, Saulo Oliveira. Foram vários contatos telefônicos durante quase um mês. E ele fez promessas de que explicaria o que houve no caso Vila Grécia. Só que Saulo jamais enviou uma nota, ou mesmo retornou as nossas ligações. Depois de três anos de muito trabalho aí da associação, hoje a gente tem uma condição jurídica mais favorável para concluir o empreendimento e assegurar e minimizar esse prejuízo dos trompetentes compradores. Mas eu reforço, é minimizar, porque o prejuízo ele já é suportável. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma